Música Salve família Rumal Topo, naquele pique Meu nome é Gabriel Meirelles e seja bem-vindo ao canal Rumal Topo E hoje é sexta-feira e esse fim de semana eu vou ter que estudar ele todo Eu tenho aula hoje às 8 horas da noite Domingo eu vou ter aula de manhã e segunda de manhã eu vou ter aula também Então tem muita coisa pra estudar aqui E eu resolvi trazer mais um MedVlog, mais um StoryVlog de quarentena Agora eu tô indo estudar a matéria da aula A matéria é muito importante, é trauma medular É bom estudar antes, eu já tive uma aula dessa matéria Só que agora eu vou estudar antes da aula Porque essa matéria é muito importante pra vida como médico E vai cair na prova também Então tamo aqui, graças a Deus tamo podendo estudar O último vídeo que eu postei deu muita polêmica Mas necessário muito pé no chão Muita fé em Deus e vamos estudar, vamos fazer o nosso E olha aqui, ó que vista Fim de tarde aqui O céu tá até meio azulado, escuro Isso aí, fim de semana vai ser de muito Vai ser de muito estudo, muita dedicação Vamos atrás, não vai ser do dia pra noite Vamos lá gente, já peguei meu fone aqui Daqui a pouco eu vou colocar ele E eu acho esse canal de neuro muito bom Se alguém estiver estudando neuro eu recomendo muito esse canal E uma coisa que eu vou fazer Que eu ensino até no meu ebook É o que? Colocar na velocidade 2 Porque assim eu pulpo tempo E aumento meu foco Uma dica bem simples aqui É tipo, anotar na hora Tipo, o que você vai fazer Por exemplo, eu anotei estudar a matéria da aula Isso não foi uma meta que eu anotei ontem Eu anotei agora e vou fazer agora E assim que eu terminar eu já risco Isso é um hack de eficiência Que eu tô começando a testar agora Anota e já faz O pessoal fala que é muito bom Essa matéria que eu estou estudando Ela mostra muitas imagens da estrutura que eu estou estudando Que é a medula espinhal E pra aumentar o meu aprendizado Eu resolvi desenhar essa estrutura Mesmo que tipo, não fique muito bom Eu resolvi desenhar Pra aumentar o meu aprendizado Observação Desenhar e colorir Terminei de estudar Agora são sete e meia O momento é o momento que a gente é testado Em buscar controlar as coisas que estão ao nosso alcance Infelizmente, muita coisa do que tá acontecendo não tá no nosso alcance O que nos esta é só focar nas coisas que estão mais próximas da gente E é isso aí galera, sexta-feira eu tô cansado Mas tem que estudar Mas tem que estudar Isso é o que tá no meu alcance É isso que eu posso fazer agora Pro meu futuro Vamos lá Quase dez horas da noite ainda Tô tendo aula É mó frio aqui Eu até coloquei uma blusa Já chegou um ponto aqui Que eu não tô entendendo quase nada O meu foco já foi quase todo embora A matéria é muito interessante Mas eu vou ter que estudar sozinho E estamos no nosso segundo dia de turivlog De medivlog De quarentena Já coloquei meu lofazinho aqui A matéria aqui tá pra estudar Amanhã cedo eu vou ter aula Vou ter aula no domingo O EAD tá pegando pesado Mas é isso aí Vou estudar A matéria é curta Acabou que eu tô pegando um resumo aqui Porque ontem eu já tive aula o dia todo E amanhã cedo eu também vou ter Então eu vou ler algo mais sucinto aqui E semana que vem eu vou ter a semana toda sem aula E eu vou estudar muito Vou trazer muita coisa aqui no canal Mas vamos continuar estudando Porque esse é o caminho Ah, e outra coisa Hoje eu assisti uma aula de um congresso que tá tendo Do Paulo Muzi Sobre medicina esportiva E agora eu vou estudar pra tutoria de amanhã Pipa tá no ar Cadê o Pipa? Tá lá em cima E a gatinha E a gatinha Ô gatinha Gatinha Hum, gatinha Então gente Que é total sinceridade Agora eu estava lendo esse livro aqui Que chama As Armas da Persuasão Eu tô na página 177 Eu tô na página 177 Digamos que hoje eu já li umas 20 páginas O que faz é fazer cagada na cabeça Eu tropecei aqui, velho Mas é isso aí Vou pegar água aqui e vou ler o livro Sem enrolação Mais tarde também eu tenho que estudar as matérias da faculdade O fim de tarde Agora vai ser pauleira Outra dica bem simples aqui Toda vez que você for ler Use um lápis ou até mesmo o seu dedo Pra aumentar a sua velocidade de leitura Meio que o seu dedo vai servir como um acelerador É simples, mas ajuda a aumentar muito a sua velocidade de leitura Então gente, terminei de ler aqui Eu li até a página 192 Agora eu vou andar um pouco de bicicleta Pegar minha máscara ali e pedalar E vou colocar um audiobook Enquanto eu vou pedalando Tô precisando, sei lá, sair um pouco de casa É difícil, é ficar só dentro de casa nessa quarentena Mas eu vou pra um lugar que eu não vou encontrar muita gente E é isso Mais tarde eu tenho que estudar E tenho que fazer o roteiro do vídeo Acabei de chegar aqui da pedalada Na real eu cheguei tem uns 30 minutos já Só que eu tava aqui procrastinando Agora tá dando tipo 10 pras 8 da noite E agora eu tenho que fazer outros treinos Treino de musculação E mais tarde eu vou fazer o roteiro E vou estudar um pouco também pra faculdade Jantei e tava procrastinando aqui velho Mas tipo Vou fazer pelo menos um pouco do roteiro do vídeo do Instagram E olha Aqui na minha cidade tá muito frio Se liga no naipe Então tá feio viu Comenta aí embaixo O que você gosta mais De frio ou calor? Mais uma dica bem simples aqui Quando você tiver passando por algum processo de criação de texto Eu recomendo você anotar as primeiras ideias que você teve em tópicos Aí você vai destrinchando essa ideia Você vai escrevendo o texto debaixo do tópico da ideia Se eu não me engano o nome desse processo é BrainStore E ele ajuda muito a você produzir o seu texto Porque nem sempre a gente tem o texto estruturado na nossa mente E utilizar esse processo ajuda muito Então gente Esse foi mais um Sture Vlog de quarentena Mais um Mad Vlog de quarentena E tô aqui no meu quintal Curtindo A vista daqui é muito bonita E eu vou ter essa semana agora de recesso Sem aula pra estudar E eu não sei se quando as aulas voltarem vai voltar EAD Ou se vai voltar presencial Eu acredito que vai voltar EAD ainda Mas espero que em até agosto ou setembro minhas aulas voltem No mais Se você gostou do conteúdo Não se esqueça de deixar seu like Comenta aqui também E se inscreva Vamos que vamos Tamo junto E é só o começo